Olá, estou de volta agora para resolver a questão de número 51 do Enem 2016, questão sobre o forno de micro-ondas. Vamos encontrar a resposta rapidamente e depois vamos discutir detalhadamente como funciona o forno de micro-ondas e isso vai ser útil para você aplicar em outras questões. Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte forma. Anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e, em seguida, retirou-se sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia três pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura. De acordo com a figura, que posições correspondem a dois pontos consecutivos da manteiga derretida? Opa! Você não consegue enxergar tudo. Pronto, resolvido aqui. Fundo removido. Essa é a questão do tipo muito fácil. Você deve ter assistido em minha aula como funciona o forno de micro-ondas. Uma onda eletromagnética, que na faixa do espectro está na região do micro-ondas, é emitida. Ela vai ser refletida nas paredes do micro-ondas. E, antes mesmo de ser refletida, ela já passa e é capaz de rotacionar as moléculas de água. Havendo reflexão, na volta, pode acontecer interferência construtiva, duas ondas vindo por cima ou duas ondas vindo por baixo, e interferência destrutiva, que é quando uma vem por cima e a outra por baixo, cancelando-se mutuamente. A imagem que ele representa aqui, então, está dando esta onda estacionária. Ora, vai derreter naqueles pontos que a intensidade da onda vai ser máxima. E a intensidade vai ser máxima nos pontos de interferência construtiva. Olhando aqui para a imagem, é fácil perceber que interferência construtiva acontece nos pontos 1, 3 e 5. Ele quer as posições que correspondem a dois pontos consecutivos. Então, 1 e 3 ou 3 e 5? 1 e 3, item A, é a resposta para esta questão. Observe que não tem 3 e 5, que seria outra possibilidade para dois pontos consecutivos. Tem 1 e 5, mas 1 e 5 não são pontos consecutivos, por essa razão não pode ser a resposta correta. Então, 1, 3 e 5 são os pontos que a manteiga vai derreter. Questão do tipo fácil, extremamente fácil para eu, para você, para todo mundo. Ninguém deveria errar esta questão. Porém, na fase de estudos é importante que além de você encontrar a resposta, você vá além. Tente entender tudo o que ele diz aqui. Ele disse que o estudante anotou a frequência de operação do micro-ondas. Porém, ele não disse aqui qual é esta frequência. E aí, como é que eu faço? Vai no Google. Digita aí no Google. Na prova você não pode fazer isso. Na prova você quer responder e passar para o próximo. Mas aqui você pode. E você deve fazer isso. Então, vamos aqui. Frequência do micro-ondas. Pronto. Frequência do micro-ondas vai cair na Wikipedia. Eu quero forno de micro-ondas. Sem abrir a página, já tem aqui, ó. 240, não. 2.450 MHz. Você pode ir em outros sites e você vai encontrar a mesma informação. 2.450 MHz é a frequência do micro-ondas. Para que eu quero saber isso? Ora, se eu sei qual é a frequência, 2.450 MHz, do micro-ondas, e eu sei qual é a velocidade do micro-ondas, que é igual à velocidade da luz, cerca de 3 vezes 10⁸ metros por segundo, eu sou capaz de saber qual é o comprimento de onda. E aí a gente vai ter a ideia de que, se de fato é possível existir esses pontos de manteiga derretida. Se o comprimento de onda for muito curto, vai derreter tudo. Mas se ele for algo longo, vai acontecer nos pontos apenas onde a intensidade da onda vai ser máxima. Então, vamos calcular esse comprimento de onda. Como calcula comprimento de onda? Qual a expressão que relaciona velocidade, frequência e comprimento de onda? Nós aprendemos que a velocidade de uma onda pode ser calculada como sendo λ vezes f, onde λ é o comprimento de onda e f é a frequência. Como eu quero saber quem é λ, λ, então, vai ser igual a v dividido por f. v é igual a 3 vezes 10⁸. f é a frequência. 2.450 MHz. Mega é 10⁶. Como aqui eu tenho mais 3 casas decimais, então, eu posso escrever como sendo aproximado, 2,5, trabalhando apenas com uma casa decimal, vezes 10⁹. Então, isso aqui vai dar 3 dividido por 2,5, vai dar 1,2 vezes 10⁻¹. Ou seja, λ vai ser igual a 0,12 m, que é igual a 12 cm. Então, 12 cm seria o comprimento de onda do micro-ondas, do forno de micro-ondas. Então, 12 cm é algo, sei lá, mais ou menos deste tamanho aqui, assim. Então, você vai ter uma intensidade máxima aqui na crista, outra aqui no vale, na crista e no vale. A cada 6 cm, então, aí, você vai ter o correspondente a isso aqui, a imagem que ele mostrou aqui. Então, é perfeitamente possível, dentro do forno de micro-ondas, esta imagem, vamos dizer assim, aparecer. Beleza? Além disso, se você não consegue visualizar como funciona o forno de micro-ondas, eu fiz isso na minha aula e vou repetir aqui, você vai no site FET Simulações em Física, um site extremamente rico para você visualizar os fenômenos da física, vá em Som e Ondas e baixe o aplicativo Micro-ondas. Eu já baixei ele aqui para adiantar o lado, já está ele aqui aberto. Você pode, então, para uma molécula, simplesmente eu vou reiniciar ele aqui, uma molécula, você emite micro-ondas, encontra a molécula de água, provoca rotação. Se eu tiver uma linha simples de molécula, então, vamos reiniciar também aqui, vou emitir micro-ondas, então, rotação em uma, provoca colisão com as outras, aumenta o grau de agitação, consequência, aumenta a temperatura. Vamos, então, para o caso do café. O café está meio bugado aqui, o café está simplesmente fora do copo. Então, quem criou a simulação aqui tem um problema a ser corrigido, já que as moléculas de café estão fora do copo. Vou pausar aqui, reiniciar e vou emitir micro-ondas. Observe, então, o que acontece. O micro-ondas encontra as moléculas de água, provoca rotação, a rotação provoca colisão com outras moléculas e isso provoca um aumento na temperatura. É assim que funciona o micro-ondas. Daí acontece de você colocar dentro do forno de micro-ondas um alimento, o prato não gira e aí você observa que existem pontos que estão aquecidos e pontos do alimento que não estão aquecidos. Por isso, o prato precisa ficar girando para que o aquecimento seja uniforme. Então, se o prato não gira, vai acontecer algo semelhante com o enunciado dessa questão. Pontos que a manteiga derrete são aqueles pontos que haveria aquecimento. Pontos que a manteiga não derrete seriam pontos que ficaria frio. Claro que depois de um certo tempo pode acontecer do calor se propagar por condução daquele lugar que está quente para aquele lugar que está frio. Então, eu espero que você tenha entendido completamente esta questão. Se você gostou desta resolução, você deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, instala o aplicativo fisicainterativa.com e venha aprender física aqui com o professor Paulo Vicente. Grande abraço e até a próxima questão.